A Última Prova Pelo Espírito Emanuel, Psicografia de Chico Xavier E porque o aprendiz indagasse sobre o currículo dos exames a respeito do aperfeiçoamento da alma, o mentor esclareceu, paciente. Na espiritualidade superior, as avaliações de aproveitamento são muitas. Temos as de paciência, de disciplina, de espírito de serviço e de auxílio aos semelhantes. No entanto, ao que me parece, a Última é a mais difícil de todas. E qual é a Última? Indagou o discípulo atento. O mentor respondeu em tom decisivo. A Última Prova no aperfeiçoamento de cada um de nós é a humildade. Assim seja.